Mais uma criação da famosa Maison Hermès, sofisticação aliada à qualidade e raridade. O feito à mão francês, uma bolsa que gerou muitos casos por trás dos panos. Hoje nós vamos falar da bolida. Bora descomplicar? Um meteoro, um corpo extraterrestre que atravessa os céus e chega à terra. A palavra bolida nasce como sinônimo de meteoro no século XVI, mas vai ser na década de XX, do século passado, do século XX, que bolida vai se tornar sinônimo de carros esportivos. Mobilidade, aquela chá, aquelas máquinas que agora tinham muitos cavalos dentro do motor. Foram essas máquinas, a indústria automotiva, que gerou tanta curiosidade e que fez com que Emile Maurice Hermès atravessasse o Atlântico e fosse conhecer Henry Ford. Desbravando os Estados Unidos, Emile Maurice conheceu toda a indústria automotiva e ficou fascinado, em especial, por uma grande invenção americana, o zíper. Isso aconteceu em 1916. Dois anos depois, Emile Maurice trouxe para a França, voltou à França com a patente do zíper em sua pasta. Ele tinha o direito por dois anos de ser o único a explorar o zíper como uma criação. E foi justamente a Hermès, a primeira empresa europeia a colocar em seus produtos um fecho zíper. Aí que entra a história da bolsa que nós vamos falar hoje. Hoje, conhecida como bolida, ela não nasceu assim. Como nasceu a bolida? Fala nisso. Como nasceu o canal? Você já viu todos os vídeos do meu canal? Vale a pena, hein? Você já é inscrito? Aí, aproveita e se inscreve. Conheça mais. Que assim, sempre que a gente tiver um vídeo novo, você vai receber no conforto do seu lar. Ativa o sininho. Aproveita agora. Vou dar uma consultada aqui nas minhas informações. Né, Yogi? Ativa o sininho aí. Vai! De volta a Paris, Emile Maurice está convencido que o zíper vai ser a criação que vai trazer às suas criações maior funcionalidade. E vocês já observaram como as grandes criações, especialmente da moda, estão ligadas à funcionalidade? Assim como o Thayer Chanel. A gente precisa falar sobre ele. É isso mesmo. Emile Maurice vai buscar aliar a funcionalidade do zíper a alguns produtos. Conversando com seu amigo Hétory Bugatti, que era um designer francês de carros, ele vai falando. Ah, tem o zíper. Dois amigos batendo papo, gente. Normal, você sabe como é que é. Eles estão batendo papo e o Hétory Bugatti fala. Olha, eu vou lançar um carro novo. Um carro, sim, ó, veloz. Como um torpedo. E ele vai ter no motor 300 cavalos. Então vai ser uma coisa assim, pá, para realmente impactar o mercado e vai atingir toda essa camada social desse novo lifestyle que usa carros e carros também de forma esportiva. Ia ser uma boa se a gente tivesse uma bolsa de viagem, uma coisa assim, que pudesse colocar do lado da porta, assim, para, né? Porque não tinha porta-malas, gente. A gente deve lembrar que os primeiros carros, eles não tinham muito essa história de um porta-malas para caber. Então como é que vai viajar? Vai levar as coisas aonde? Se puser atrás e o carro em alta velocidade e as coisas começarem a voar. Era muito assim. A gente está falando do início. Todo início tem vários detalhezinhos que a gente vai percebendo quando usa, né? Assim na sua casa, você se muda. Compre uma mesa nova, uma escrivaninha. Você vai percebendo. Opa, de repente eu preciso de um lugar para colocar lápis. Ia ser interessante se eu tivesse uma tomada para eu carregar meu celular aqui perto. Foi assim. Criou o carro e aí ele logo percebeu que ia precisar de uma bolsa para levar as coisas. E foi assim. A gente está falando de 1922, já nesse momento. E Emílio Morrício chega em casa. A mulher dele, Julie, ao mesmo tempo, né? Que as coisas não é que cada dia acontece só uma coisa. Ao mesmo tempo, a mulher dele fala... Ai, não acho nada. Eu preciso de uma bolsa que dê para eu levar as coisas e carregar. Não é possível. Você trabalha com couro. Faz alguma coisa para mim. E o Emílio Morrício vai pensando nisso e desenvolve uma bolsa para a sua mulher. Uma bolsa de mão para a sua mulher levar as coisas. E ele, lógico, que coloca o quê? Um zíper. Afinal de contas, ele tinha a patente e ela seria a única a ter essa bolsa por muitos anos. Porque vai ser justamente essa bolsa que vai despertar a criatividade e vai ir de encontro ao pedido do amigo Ettore Bugatti. E é justamente Ettore Bugatti o primeiro a encomendar essa bolsa um pouco maior, que caiba no carro, que vai nascer com o nome Sakpur-Lautou. De fato, ao lançar o carro, todos os catálogos e as imagens do catálogo trazem a bolsa como um... Um... Seria o quê? Um acessório da bolsa ou do carro. Isso. E assim, em 1923, nasce o Torpedo. O Torpedo Bugatti 300 nasce justamente com a bolsa que leva seu nome, Torpedo, que nasceu como Sakalautou. Para criar a Torpedo, o que o Emílio Morrício fez? Ele aumentou a bolsa que ele tinha feito para a mulher dele bastante. Ela tem um formato trapezoidal, ou seja, como um trapezoide. Menor embaixo, maior em cima. Ou menor em cima, maior embaixo. Colocou um zíper para que as coisas não voassem. E assim, ali naquela bolsa, você poderia levar algumas... Tem até um espaço embaixo para colocar os sapatos e um jogo de roupas, um look, dois looks para um final de semana. Pelo fato de ser com esse fecho especial zíper, podia até levar joias que elas não voariam. Anos mais tarde, essa bolsa Torpedo se chamou Bolida. Como isso aconteceu, continua assistindo. Já deu seu like? Aproveita, dá o like logo. Não esquece de lembrar que, se você tem alguma pergunta, você deve colocar TT me conta com hashtag. Tá bom? A Torpedo atendia perfeitamente as necessidades dessa nova elite, desse novo estilo de lifestyle. Que foi, assim, o luxo de viajar num carro esportivo. Essas escapadas. Vale lembrar que antigamente, você quando ia viajar, você viajava de trem ou de navio. Então, não é que você ia ali e voltava logo. Eram longas viagens. Eram temporadas. Com o carro, as pessoas puderam passar a viajar por um final de semana, por dois, três dias e voltar a Paris. Vale lembrar que estamos falando de um lifestyle de elite. Uma elite que posiciona a casa Hermès até hoje, com produtos, como fornecedora de produtos de luxo. E, portanto, uma elite inspiradora. Ainda falando desse estilo de vida com carros e viagens rápidas e escapadas, vale a gente lembrar que com o carro esportivo surge uma enorme necessidade para novos produtos. Novos produtos como estojo para mapas, estojo para luvas de guiar, porque os motoristas usavam luvas, os carros eram abertos. Para as mulheres, adeus aos chapéus, bem-vindos os lenços. Então, bolsinhas necessárias para colocar os lenços. Muitas vezes, vários pequenos itens de marroquinerie, ou seja, de produtos feitos em couros, bolsas, bolsinhas, pochetes, esse tipo de coisa, nasce toda essa necessidade. A bolsa bolide, ou melhor, como ela nasce, a bolsa torpedô, ela vai simbolizar justamente esse momento, essa pessoa que viaja rápido, em elegância, ou seja, a mobilidade. Se a gente andar alguns anos à frente, a gente vai ver que a necessidade de praticidade para viagens rápidas, elegantes, que proporcionem uma grande mobilidade, aliada à velocidade, vai ser justamente os itens necessários ditados pela Jane Birkin para fazer a Birkin. Você já viu o vídeo da Birkin? 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 Fala como você quiser, mas assiste o vídeo. Em 1982, a bolide foi revisitada, repensada, e aí ela ganhou uma alça tiracolo, um cadeado com uma chavinha e uma capa para chavinha, um forro, um forro interno, um bolso em forma de patch, o que é isso? É um forro, um bolso que ao invés dele estar inserido no forro, ele simplesmente é um retângulo que é costurado em cima, perfeito para colocar documentos, para quem viaja para colocar passaporte, continuando aquela ideia do prático funcional. Ela recebe ainda uma etiqueta redonda, onde é muito prático para colocar as iniciais, caso a pessoa opte por uma personalização, e na base ela vai receber quatro pininhos de metal para deixá-la elevada do chão. Pronto, é isso. Foi nessa reedição que a cobra fumou. O que aconteceu? Eles revisitaram, reeditaram, alteraram, mudaram a Torpedô. E aí alguém lembrou, mas essa bolsa era a bolsa que tinha toda uma história do Emile Maurice Hermès com seu amigo Héctor Bugatti, que aliás foi o primeiro a encomendar essa bolsa. Tudo nasceu de uma inspiração, uma indicação dele. Ai, vamos fazer uma homenagem. Por que a gente não põe, rebatiza essa bolsa de Bugatti? E assim, em 1982, essa nova versão da Torpedô é batizada de Bugatti. Pronto. Passados alguns anos, a empresa Bugatti vai reclamar em tribunais, vai processar a Maison Hermès nos tribunais, dizendo que era um pouco abuso fazer isso. Era como eles entendiam que seria um golpe de marketing, e não essa lembrança fofa dos bons tempos de amizade, nada disso. Aí o que acontece? Eu vou ler os números por... Acharam que estava pegando carona, né? Oi? Acharam que estava pegando carona. Acharam que estava pegando carona, em 82. E aí eu vou aos números anotados, porque os números não mentem jamais. É aí que as coisas complicam. A Bugatti reclama à Maison Hermès 55 milhões de francos em danos e interesses. E a partir de 1º de dezembro de 1994, ou seja, de 1982, quando ela é rebatizada de Bugatti, até 1º de dezembro de 1994, ela se chamou Bugatti. A partir de 1º de dezembro de 1994, ela passa a se chamar Bolide. Como Bólido, que era também um apelido para carros esportivos nos anos 20. Daí vem esse nome, Bolida, Bólido. No dia 20 de janeiro de 1995, a Maison Hermès é condenada pelo Tribunal de Grande Instância de Paris a pagar 300 mil francos. Lembra que eles pediram quanto? 55 milhões. Vai, vai, vai. Foram condenados a pagar 300 mil francos em danos e interesses da sociedade Bugatti causados no período de 82 a 94 pelo uso do nome. Entretanto, a coisa não fica bem por aí. Uma juíza, Lidie Dysler, também do Tribunal da Corte de Paris, ela entende que se a Hermès tivesse realmente, ela entende que a Hermès tivesse realmente desconhecimento das leis de marcas e que se ela conhecesse, ela não teria ficado tanto tempo usando esse nome. E aí ela obriga a sociedade Bugatti a pagar um franco. Um franco. É isso mesmo, gente. Um franco. Vale lembrar que quando teve a conversão franco-euro, acho que foram cinco francos, virou um euro. É uma coisa mais ou menos assim. Eu lembro que cinco francos eram um dólar. Então, a pagar um franco a cada membro da sociedade Hermès por ter levado ou feito um atentado ao direito moral dessas pessoas. e ela acha que a utilização do nome Bugatti não teria sido questionada se não fosse o enorme sucesso da bolsa. Então, ficou meio assim. Dali em diante, agora a gente tem a Torpedo, ou melhor, olha a evolução da bolsa. Ela nasce saco por lauto, vira Torpedo, vira Bugatti e vira Bolida. A Bolida, então, ela leva, como a maioria das bolsas Hermès feitas à mão, de 15 a 24 horas de trabalho, ela é feita em três coros, que vai atender a duas versões, uma rígida e uma molenga, que é mais descolada, mais descontraída. E a rígida vai atender aquela coisa mais conservadora, mais formal. Para o couro da rígida, que ela vai ser chamada rígida, a gente vai ter o acabamento do couro Epson e o acabamento Clemence. A Epson é mais fácil de limpar, tem capacidade de antirrisco, ou seja, tem toda uma preparação do couro ali, encurtume, e ela recebe uma impressão de marquinhas no próprio couro, mas ela tem uma aparência mais polida, ou seja, mais brilhosa. Já a Clemence, ela é opaca, ela tem células mais largas, ou seja, parece que o couro foi impresso com, a gente vê as células mais largas, aquelas bolotinhas, né gente, quando a gente vê no couro. E a Sikkim, ela é totalmente macia e parece amanteigada, ela é suave, ela vai ser justamente o acabamento do couro feito para essa mu, que é, que vai atender esse estilo mais descontraído. Lógico que a gente vai ter também versões para encomenda em avestruz, crocodilo, lá, 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 todas aquelas histórias que a gente já contou aqui. Se você ainda não assistiu, assista o vídeo da Kelly, o vídeo da Birkin. São muitos detalhes. Vale lembrar, e eu quero agradecer profundamente a quem me escreveu dizendo que acha que eu falo de forma imparcial. Muito obrigada, é realmente a minha intenção. Volto a dizer que eu não mostro o meu closet porque eu não tenho vontade aqui de falar para vocês de coisas pessoais. Vamos ficar no conhecimento, aí a gente troca figurinha, ok? A bolide é feita em quatro tamanhos. 27 centímetros, 31 centímetros, 35 centímetros e 45 centímetros. A 45 centímetros é mais usada para pequenas viagens. Como ela nasce? Como a gente já comentou aqui. Hoje em dia, a 31 centímetros é a mais usada na cidade. porque justamente vale lembrar que quando ela assume o nome de Bolida, quer dizer, que quando ela assume o nome de Bugatti em 82, a proposta é justamente essa, dela se tornar uma bolsa urbana. Em Paris, como no Japão, ela é adorada para esses, para essas situações urbanas. E aí vai ser em, vai ser em 2018 que a Bolida vai ter de novo uma reedição, uma repensada. E aí eles vão lançar a Bolida em 1923, que vai ser um pouco maior em cima, fazendo com que a bolsa perca aquele formato trapézio original, que era tão visível, agora ela é menos visível. Mas o que acontece ela fica perfeita para levar laptops. E é essa a intenção. Porque muitas vezes, dependendo do tamanho, ela não cabia muito bem o laptop. Agora, uma versão um pouco menor, um centímetro menor, a 30, vai ser maior do que a 31, porque ela vai aumentar na altura e um pouco na sua base. Fica mais prática. Essa versão Bolida, 1923, lançada em 2018, vai trazer também uma característica mais minimalista. Ela vai perder a costura que divide o alto e o baixo da bolsa, vai perder a tal etiqueta que facilitava a impressão de um monograma. Feita agora em novilho, o básico do básico dela é em Torrión novilho. Você pode encontrar essa bolsa no valor de na bagatela de 8.350 dólares, a tamanho 31, está lá escrito, porém, vale lembrar, a Hermes não entrega em casa. Então, você olha no site, você separa no carrinho, mas não entrega em casa, você tem que ir lá buscar a sua bolsa bolida. Como eles sempre falam, os produtos da Hermes não são produtos de consumo e sim produtos de tradição. A intenção é você usar continuamente, nunca ter a necessidade de repor e nunca ter a necessidade de se desfazer e sim poder passar adiante de mãe para filha, para avó, etc. Espero que você tenha gostado, deixa seu like, que é muito importante para mim por causa do YouTube e para você para eu continuar aqui, tá bom? Um beijo grande, você já me segue no Instagram? Segue também, que aí você vai entender muita coisa que acontece por aqui e onde eu pego minhas inspirações? um beijo. Um beijo. Legenda Adriana Zanotto